No Brasil, o seguro automotivo pode ficar mais barato. Ah, que bom, né? Porque, nossa, eu renovei o meu aqui e paguei uma fortuna recentemente. Ah, e o boleto pago, tá vendo? É, o boleto tá pago. É óbvio, tem muito boleto pra pagar. A Superintendência de Seguros Privados criou novas regras que simplificam a contratação de apólices. Confira então essas mudanças na reportagem da Adriana de Luca. Numa cidade como São Paulo, ter carro é cada vez mais difícil. Além de enfrentar esse trânsito, o motorista precisa lidar com as contas do veículo. E não são poucas. Combustível, IPVA, manutenção, haja dinheiro. Por isso, muita gente abre mão do seguro. Apenas 16% dos veículos do país tem algum tipo de cobertura. Mas essa proteção dói no bolso todo ano. A gente fica sempre com o coração apertado, ainda mais se for no começo do ano via junto com o IPVA do carro, né? A boa notícia é que o seguro pode ficar mais barato. Isso porque novas regras que entraram em vigor em setembro vão flexibilizar o serviço. A Superintendência de Seguros Privados criou um conjunto de novas regras que simplifica a contratação de apólices. O objetivo é ampliar o acesso da população ao serviço, já que hoje a maioria dos veículos da frota brasileira não tem. Uma das principais mudanças dá direito ao consumidor de escolher do jeitinho que ele quer, de acordo com a própria necessidade. Com isso, o custo pode ficar mais barato. Quando você separa as coberturas todas, você consegue ter um valor mais adequado para as coberturas e, por consequência, é muito mais barato. A medida também prevê que o seguro seja vinculado ao motorista e não mais ao carro. Desta forma, a cobertura vale para qualquer veículo que o consumidor dirigir, o que pode beneficiar motoristas de aplicativo e pessoas que alugam e compartilham carros. A pessoa pode contratar um seguro sem identificar um veículo do qual ela seja proprietária e vincula à sua habilitação. Então, ela, ao seu CPF, e aí ela pode se proteger, tanto em relação a um veículo que ela esteja dirigindo, ou para danos contra os terceiros, ou acidentes de passageiros que estejam no veículo com ela. Ela vincula a ela e não a um carro. Agora, o alerta fica por conta dos contratos. Na hora de fechar o seguro, o consumidor precisa estar muito atento aos serviços contratados e o que dá direito à indenização. Se o consumidor vai contratar um produto com coberturas mais específicas, porque ele entende que ele corre riscos específicos, ótimo, vai ficar mais barato, vai ficar mais em conta. Mas ele tem que estar atento para ele saber o que está contratando e lembrar que o seu contrato só o protege contra riscos específicos. E aí não ter surpresas desagradáveis na frente, por não lembrar, achar que contratou um seguro com cobertura compreensiva, e na verdade ele contratou um produto bem específico.